O que? O que vai acabar? O que é? O teatro? Daqui a pouco vai lhesbrando, hein? Todo mundo vai ficar molhado hoje Tem que ficar molhado, hein, cara? E agora, a atração de hoje é aniversário Vamos chamar ele O MC que tá presente sempre com a gente Tá gravando, Marcelo? Agora, MC O MC Segura Segura Ó, tu tá ligado, se ligado O papo bolado, meus amores se bombeia Eu quero escutar E aí tu me pergunta Que novinha é essa? Que quando ela passa o coração já acelerou Ela é toda poderosa E aí tu me pergunta Que novinha é essa? 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 E aí tu me pergunta Tudo bem, ó, tu tá ligado, se liga no papo, do lado é meu xd, me tá aí na baixa, sou quem quer ganhar cd Qual é o cd? Dá o meu, dá o meu, volta aí Aí, só vai ganhar cd, quem só vai cantar isso daqui, ó E aí tu me pergunta, que novinha é essa? Penda estilosa, dividida, toda de calacica E aí tu me pergunta, que novinha é essa? É ae, não tem foda Aí, sim, sim Tô vendo aqui Que as novidas aqui é toda trabalhada na beleza Olha aí, então esse daqui ó Abre um espaço pra ela, que ela tá passando Top do momento, tá sempre desfilado Eu acho ela gostosa, sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Olha aí, quando Deus te desenhou Foi muito inteligente Fez na medida e no gosto do MC E eu acho ela gostosa, sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza 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 Aqui tem aquela lovinha Que terminou com o namorado Porque tá cansado de ser desvalorizada E tá aqui no baile Porque quer curtir a vida Tem novinha assim? Então, essa daqui é pra vocês, ó Menina bandida que deixou o namorado de lado Pra pôr e curtir Que quer aproveitar tudo o tempo Perdi no baile Ela tinha a mão, né? Tá abusado, hein? Tá abusado, então, ó Vem, vem que é sexta-feira Sexta-feira, amanhã, fica tanto Fila pra não ver A hora de agoncercer Fecha a mente prima do bebê Vem, vem que é sexta-feira Eu vou ter que fazer de nada, o bem que vem Fique dando pra rola, tô de jeito Fique dando pra rola, tô de jeito Qu'em, vem que é sexta-feira Ah, me tomou a energia Vem, vem que é sexta-feira Já já lua, só se presta a olhar Até logo no mundo Eita que menina Abusada Que novinha acredita Ela ficou solteira Quando a gente tinha Eita que menina Abusada Que novinha acredita Ela ficou solteira Agora quer curtir a vida Olha eles passando de onda e trinta os MC que tá Ela tá falando, a mulher tá pensando que tá fácil falar com a gente E pulou já tá montando, iludiu o meu olhar Mas na maldade, quis destacar na balada E exigir a chamada, e tronda o aumento Sanda assim, não, 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 não Não, 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 nem, não, não, não denar E esse jeito que ela é forte, frente o juchou Jr. Que virou me levar na grega, é assim que ela toca, é assim que tem que ser Justo é uma festa de Любachia, um amalácito de ladrão Mar aligned, chame a Liquei da doada, carraça um rio que virou Na bala putaria, ruim que pode ser levado, tem a voz de García Que a missão ulti o jogo, o homem Casca só, me joga e vê que tá jogando É que você gosta de cascina Que a missão ulti o jogo, o homem Casca só, me joga e vê que tá jogando Ae, cadê os namorados capagesses aqui no bairro? Tem um namorado capagesses aqui? Ó, pra fiar, pro jogo assim, você... 5 no chão, depois vão ficar arrependido Da lá ver teu logo, falou que o derrocha Tu é cachorro? Que eu tava na cama falando que não o conversa é no ventre de ar É que você te fez a vida? Não, não, não. Encontre seu olhar Há, 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 há Aí quando a gente vem do misterio é fazer Fazer os demigros do desmagêus Repetendo seu pensamento Nesse momento, pra tá jogando Estou por isso, talvez um piada de cabeça É como um piranha E alguém fala que a mulher Seja melhor como uma grama Essa não é culpa do tigre Estou de olho na grana Então faz isso, a não demora Estou visando o rato de ninguém Se está na chuva É uma noite com nós, já é isso Estou visando o rato de ninguém Se está na chuva É uma noite com nós, já é isso Estou visando o rato de ninguém Tu tá ligado, se liga no papo Eu mando sem simpatia Grita aí no bar, gente, que solta de putaria Segura, Rubinho, segura É a hora da putaria Tu tá ligado, sem simpatia Aê, eu tô com calor Quem tiver com calor, pode tirar a camisa Segura, segura Segura Eu duvido Tua leitada dessa Eu duvido Tua leitada dessa Sinta em mim Tua leitada dessa Se não é uma puta Se não tiver que fazer olhar Quando eu sou um fudido Convido Fica caúdo, poxa Ela deixa comigo Mas eu quero que eu não é Fulgurante De cancha Abre o perigo Mas que isso É tudo seu Eu duvido Tua leitada dessa Fica caúdo, poxa Eu duvido Tua leitada dessa Sinta em perereta Sinta em perereta Ó, segura Essa música Eu fiz Especialmente Pra espiradinha aqui no baile E é assim, ó Pode vir, moleque Eu sei que você quer fuder Vem na disposição Pra dar até amanhecer Pela primeira vez na vida Eu me enganei E na hora do prazer Eu até me impressionei Eu me impressionei Porque eu fiquei assim Naquela hora Que tal ela gostou Naquela hora Eu por baixo Ela por cima Aí eu fiquei olhando pro teto Aí eu fiquei pensando Aqui comigo Ui, meu Deus Que mulher piradinha Ela senta sem dó Em cima da minha pipa Ui, meu Deus Que mulher piradinha Ela senta sem dó Em cima da minha pipa Ui, meu Deus Que mulher piradinha Ela sempre tá sem dó, em cima da minha Segura Tem alguma novinha que gostaria de dançar aqui? Pode subir, pode subir Só duas, só duas Só mesmo duas As que dançam melhor, barato com a Marinha Isso não é ruim, né? Não, você não, você vai pra casar Vamos, você vai pra mim, ó Vixe, tá tudo mundo é pra cá na raiva aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem esse gente Vem, vem Deixar o nombre com o gestão Corrado e na doxão Emprelá 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 Fui feliz e assim, moleque genial De novo, de novo Põe a mãozinha no chão as duas Põe a mãozinha no chão Fui feliz e assim, moleque genial Impina, 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 impina Boga, impina, impina, impina Fui feliz e assim, moleque genial Fui feliz e assim, moleque genial E alguém, se alguém Pode arrastar com a bunda gostoso você envia Sarra novinha do gal, vem rebolando Sarra novinha do gal, vem rebolando de cima Sarra novinha do gal, vem rebolando de cima Ritmo gostoso, pode dançar com a rega Pode dançar com a canção Sarra novinha do gal, vem rebolando de cima Sarra novinha do gal, vem rebolando de cima E é exclusivamente pras mulheres taradas Que desce, rebola e dá uma quicada Que desce, rebola e dá uma quicada Agora tu dá uma empinada Dá uma quicada, dá uma empinada Agora tu dá uma empinada Dá uma quicada, dá uma quicada, empinada E agora tu dá uma empinada Dá uma quicada, empinada Agora tu dá uma empinada Vou te dar um papo, preste atenção A novinha, senta, senta no cabeção Senta, senta no cabeção Vai, senta no cabeção Senta, senta no cabeção Olha, senta, senta no cabeção Senta, senta no cabeção Vai, senta Get it bro, get it, get it Oiboh Olha, olha Né, olha Só mais um Faz um roda Cunha, toma dekk Esquimpe mesmo Deixa as minhas dançarem Deixa as minhas dançar Mais um pouquinho, né? Só a punta, leu Vamos fazer cada vez que tá Aqui dançar melhor Vai ganhar o prêmio aí Carine, mais fofinho Só vai matar o menino Sempre ligado com vocês, certo? A finança melhor vai ganhar um premium Então Ei, novinha Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho E deixa um bom de contenção Põe a mãozinha no chão Empirar, empirar 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 Simulou, simulou Simulou Mais um 3 E a próxima Ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ei, novinha Vem desse jeitinho Vem desse jeitinho E deixa um bom de contenção Põe a mãozinha no chão Empirar, empirar Empirar, empirar e 못 usa Empirar, empere se engano Simulou 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 Aqui E quem gostou da mina aqui Agora é eu Vai lançar na Frenada Vem sair bonita no Facebook Vem lançar na Bairro Vai galera, vim aqui em cima do palco Beijinha Vamos na continuidade Cadê a safadinha aqui no baile? Cadê a safadinha? 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 Pode ficar daqui Eu fico pra tudo Quero ver Quero ver Quero ver Tá te perguntando não Escorreta 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 Ó Ô senhora Tchururururu, tchururururu, tchururururu E pra não machucar, vou mandar bem assim Novinha, babaei doji, pra ficar Babaei doji, novinha, tchururururu Ó, ó, não adianta falar que tá machucando Sabe por quê? Eu já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu fundo Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Segura Aê, quem gostava do Darleste? Todo mundo, certo? Eu chamo ela de bandilda Ela me chama de viva, ela é verdadeira É, quem gostava do Darleste? 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 Eu chamo ela de bandilda Pra finalizar Certo? Pra finalizar que o tempo é curto É assim, ó Quem gosta de fazer fumaça? Eu cheguei Eu cheguei Os dois japonês A pegada já ficaram Polícia do chão, só que é Banco de maconha 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 Carec Chegou todo meu show Tamo junto Tamo junto Tamo junto J.K., J.W.I., J.A., J.B.U., 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 J.B.U.